Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Eu, o Bilbil Sabe, trazendo mais uma aulinha maravilhosa para você, para desenvolver a sua biologia ao máximo. Antes de a gente começar, poxa, se inscreve, ativa o sininho, curte essa parada, me ajuda a desenvolver, que eu te ajudo a crescer na biologia. Então, roda essa vinheta! Vamos nessa, galera! Então, dividir aqui em duas partes. A gente vai ter que é a espermadogênese e a ovogênese aqui, beleza? O processo masculino e o feminino de formação dos gametas. Importantíssimo! Se eu puder pedir para você fazer uma coisa e você me obedecer, é só preste atenção e anote o que eu vou falar. Por quê? São muitos nomes, muitos eventos. Eu vou entrar em um pouco de fisiologia aqui. A gente vai entender esse processo como um todo. Bilbil, eu preciso saber disso. Já caiu, acho que tem uns dois anos mais ou menos que caiu no Enem, caiu na UERJ. Então, o que cai no vestibular, de fato, são coisas muito simples de serem erradas. É fácil? É. Ah, Bilbil, você é professor. Não, não é. É fácil. O assunto é fácil. Só que são muitos nomes. O problema é esse, lembrar de qual nome que é que ele está se referindo. E eu vou ensinar uma malícia aqui que você não vai errar mais nunca. Beleza? Fechado? Confia em mim que vai dar certo. Beleza? Vamos embora? Então, olha para cá. Se eu pegar o piloto. Olha para mim aqui. Então, aqui está a espermadogênese. Observe que eu iniciei a espermadogênese do mesmo jeito para a ovogênese. Funeral, o processo é o mesmo. Então, olha o que eu quero que você observe aqui. Olha o que eu quero que você observe. Eu tenho aqui, inicialmente, uma célula 2N. Essa célula 2N se divide, olha, e forma a célula 2N, 2N. Essa célula 2N se divide, olha, 2N, 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 2N. Que tipo de divisão é essa? Que uma célula mãe dá origem a duas filhas idênticas entre si e idênticas à original. Que tipo de processo é isso? Que tipo de divisão é essa? Muito bem, mitose. Então, estão ocorrendo várias mitoses aqui. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Olha aqui, mesma coisa, olha. 2N, 2N, 2N. Dividiu 2N, dividiu 2N, dividiu 2N, dividiu 2N, 2N. Foi ou não? Mesmo esquema, mesmo esquema. Então, essa primeira fase aqui, para os dois, ela é chamada de, ó, ó, fase de multiplicação. Ou proliferativa, beleza, é isso? A primeira fase é multiplicadora. Ela vai formar várias células. Então, raciocina comigo, raciocina. Se eu estou multiplicando, adicionando, aumentando a quantidade, ela ocorre por mitose. Sim ou não? Mitose? Óbvio. Eu quero aumentar a quantidade de células. Onde isso ocorre? Ocorre nas gônadas. Na gônada, no caso do homem, testículo e na mulher, ovário. Todo mundo entende isso? Dúvida nenhuma, né? Só que aí já começa a nossa primeira brincadeira. Vamos assim, viu? Primeira brincadeira. Nas gônadas, a gente pode ter duas, né? No caso do homem, testículo, da mulher, ovário. O período com que isso ocorre é diferente. E é isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Entrar um pouco na fisiologia. No caso do homem, Isso aqui só inicia na puberdade. Só começa na puberdade. O homem, até iniciar a puberdade, não produz gameta. Deu que me entende? Não produz, não produz. Até a testosterona que o homem produz, inicialmente, É basicamente para promover a manutenção e formação Das características masculinas dele. Entenda que o homem é muito lento. É um hormônio só trabalhando. E esse um hormônio leva em torno de 14 anos. Desde que o menino nasce até as 14, 12, 13, 14 anos aí. Para começar a produzir gameta. É muito devagar. E tem porque o homem amadurece mais tarde. É um hormônio só. Porque se fosse mais, não dava play, play. Imagina, mulheres são quatro. Entendem a complexidade da mulher? O homem é um só e nem ele se entende. Ele leva 14 anos para começar a se entender. Tudo aí tem que entender a parada. Então, começa na puberdade. Mas, existe uma vantagem para a gente. Não é só que não preste, não. A gente, na maioria dos casos, Começa a produzir isso aqui e não para mais nunca. Vai até a morte produzindo espermatozoide. Que isso? É, foi. Agora, mulher. Mulher é precoce em tudo. A mulher é precoce em tudo. Ela quer saber tudo. É a maturidade. Tudo mais rápido. Quer ver? Sabe quando é que começa isso aqui na mulher? Isso aqui, Esse período inicia aproximadamente no quarto mês de gestação. Que isso, você, menina, na barriga da sua mãe ainda começou a produzir. Isso é precoce em marco. Está entendendo a parada? E não só começa, como também aproximadamente no sétimo mês, fim. Tu entendeu a parada? Ela tem três meses, quase de três a quatro meses, de produção de gameta. Qual é o problema disso? O problema é que ela já nasce com a quantidade de gametas predestinadas a acabar. Por quê? É uma quantidade limitada. Já nasce definida em torno de 100 mil a 400 mil folículos. Beleza? Que a gente vai falar disso já, já. Deu que entendi a parada? Então, quanto a essa primeira fase, alguma dúvida? Não. Óbvio. Óbvio. No caso do homem, não é só o hormônio testosterona que determina isso. Mas principalmente dois outros hormônios que apontam diretamente nesse processo, chamado de FSH e LH. Lembre-se, o FSH é o hormônio que estimula isso aqui. Essa parte aqui. A mitose, vale, produção de mitose. Muito, muito, muito. E o LH, o finalzinho aqui que a gente vai ver da diferenciação. Beleza? A manutenção da estrutura como um todo, das células do testículo para promover a manutenção dos espermatozoides. Beleza? Tranquilo, então. FSH estimula esse processo e o LH promove a manutenção do folículo intestinal, que é o que mantém lá o testículo mantendo o espermatozoide. Beleza? Então está aqui, essa primeira fase. Agora a gente começa a diferenciar um pouco, outra coisa. A mulher, ela para aqui, só retoma esse processo da puberdade também. Beleza? Então ela para nesse processo, nessa fase aqui que a gente vai ver, e retoma só na puberdade. Beleza, galera? Tranquilo? A segunda fase é essa aqui, a segunda fase. E a fase é a fase de... A segunda fase é essa aqui, ó. A segunda fase é a fase de crescimento. Beleza? Nessa fase aqui, a fase de crescimento, tanto no homem quanto na mulher, é uma fase de intensa ação hormonal. para que haja o desenvolvimento desses carinhas aí. Beleza? Tranquilo? E aí, a terceira fase... É essa aqui, ó. É onde hormônios como FSH e LH vêm trabalhando pra caramba. Por quê? São esses hormônios aqui, ó. A ação de FSH e LH para promover a maturação dos folículos. No caso da mulher e da mesma forma no homem. Agora a brincadeira começa a ocorrer. Eu tenho aqui uma célula 2N. Essa primeira divisão já forma o quê? N. Então, você já sabe que essa primeira divisãozinha aqui, refere-se ao quê? Muito bem. Meiozzi 1. Foi ou não? Da mesma forma aqui, ó. Ela era 2N, N, N. Então, aqui também. Meiozzi 1. Viu, viu? Uma vez que esses hormônios atuam, como é que ocorre esse processo? No caso da mulher, o FSH promove essa maturação aqui. Ela parou aqui, ela parou aqui, forma essa célula matura. É esse cara aqui que vai sair. É o O, a gente vai chegar nos nomes. Calma, fica tranquilo. Deixa eu explicar o processo todo. Mas, o FSH atua nesse cara, para que ele amadureça, cresça e possa sair. Só que aí existe um detalhe muito peculiar de um para o outro. Olha para cá. No caso do homem, quando o FSH atua, ele vem para promover o processo como um todo, mas ele estimula essas células aqui a se diferenciarem a gente a já dar os nomes. Calma. Essas células começam a formar os espermatozoides, enquanto que o LH promove a manutenção do processo como um todo. Foi? Tranquilo. Na mulher, olha os detalhes na mulher. O FSH promove o amadurecimento desse cara, a maturação dele. Por isso que ele é folículo estimulante. Estimula o folículo a desenvolver. Por que isso? Vamos lá. Primeira coisa. Na nossa espécie, a mulher vai liberar normalmente um óvulo só funcional. Como assim, meu bio? Apenas um óvulo funcional. Vem comigo. Presta atenção. Quando ela divide aqui, observe que formam uma célula grandona e outra pequenininha. O que é isso? Na embriologia, a gente vai estudar que nossa espécie é classificada como um tipo de ovo alécito, isolécito, oligolécito. Ao pé da letra é tudo diferente. Mas para o ensino médio, é esse o padrão que a gente vai estudar. O termo alécito, isolécito, oligolécito, quer dizer que ele tem pouco vitelo. Vitelo é a substância nutritiva encontrada dentro do ovo. raciocina. Quando ocorrer a fecundação desse cara aqui, já tem vaso sanguíneo? Ele já está no embrião? Já está no endométrio? Não. A fecundação ocorre lá na tubo terina. Da tubo terina, até ele se implantar, receber vaso e nutriente da mãe é em torno de 5 a 7 dias. Tu está entendendo a parada? Óbvio, a implantação vai ocorrer aí com 3 dias, 4 dias. Beleza. Mas até ele receber nutriente e estar garantindo ali, até os 7 dias. Ou seja, quem vai manter esse menino ali? Está entendendo a parada? Então raciocina. A quantidade de vitelo, de recurso, de nutriente encontrado aqui dentro é muito pequena. Imagina se eu fosse dividir para 4. Então o que é que o nosso organismo fez? Espera aí, não vai ter nutriente suficiente para manter todo mundo não, filho. Não vai ter não. É melhor a gente garantir o quê? 1. Então todo recurso que estava aqui armazenado, joga para cá. E para outra? Nada. Atrofia. Ela vai depois dividir de novo, vai, a gente vai ver isso. E quando eu for dividir isso aqui de novo, novamente eu boto recurso só em 1 e deixo a outra sem nada. Biu, que egoísmo. É, mas foi por isso que você nasceu. Que se tivesse que dividir com os 4, não ia nascer ninguém. Não ia ter recurso suficiente para manter o início do desenvolvimento. Deu que entender a parada? Tranquilo? Então o que é que o nosso organismo faz? No caso, o organismo da mulher forma essas células aqui, chamada de corpusculo-polar. Corpusculo-polar. O que é o corpusculo-polar? É justamente essa célula atrofiada. Ela continua aqui, divide N, N, da mesma forma aqui, N, N. Esse carinha aqui, então, os três são corpusculos-polar. Deu que entender a parada? Tranquilo? Uma outra coisa que você precisa saber aqui é o seguinte, preste atenção. Essa aqui é a meiose 1, show. Se existe a meiose 1, é porque tem a... Eu vou tirar esse nome daqui, você já sabe que é o corpusculo. Vou colocar aqui, ó. Meiose 2. Foi ou não? Deu. Aqui. Essa meiose 2 só ocorre quando ocorre a fecundação. Isso você tem que anotar. Esse carinha aqui que a gente vai ver, o ovó secundário é liberado do ovo, do ovário, e só continua a meiose 2 quando ocorrer a fecundação. Show ou não? Beleza? A mesma coisa aqui, ó. Ó, meiose 2. Meiose 2, uma vez que eu tenho a meiose 2 aqui, o que é que eu estou formando? N, 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 N. Foi ou não? Todo mundo aí? Tranquilo? E aí? N aqui, N aqui, N aqui, N aqui. O detalhe de diferente na mulher foi esse com relação à formação do gameto, né? Que aqui, de fato, vai ser o óvulo que a gente vai ver. Só ocorre a meiose 2 quando ocorre a fecundação. Para o homem, existe uma quarta fase, que é a fase da diferenciação. Essa fase da diferenciação só ocorre no estermacozoide. E aí eu quero que você anote. Prepara a caneta. Olha lá. Nessa fase, a espermátide irá se diferenciar em espermatozoide. O que é que ocorre? São perdidas aqui todas as estruturas celulares que não apresentam função no espermatozoide. Como assim? Lembre que a gente tem lisossomo, complexo de Golgi, peroxissomo, vaculo, centriulo, ribossomo, um monte de coisa, não é não? O que é que vai ficar aqui na diferenciação celular? Olha lá. Olha o que fica. O núcleo. Óbvio. Contém no material genético. Perfeito. Segundo, complexo de Golgi. Ué? Por que o complexo de Golgi é importante? Porque ele vai formar uma estrutura chamada de acrossomo. Lembra que o acrossomo contém uma enzima chamada de ialuronidrase, que facilita a entrada do espermatozoide no ovócio? Então, ele é importante. Outro. Centriolus. Porque centriolus promove a formação de flagela. Então, é importante. E por fim, mitocôndria. Por que? A mitocôndria vai ser o responsável por gerar energia para movimentar o flagelo. Bilbil e o resto. Tudo jogado fora. Tudo jogado fora. É por isso que existe uma perda significativa do volume celular nessa fase aqui. Por que? Para deixar essa célula leve. Fácil de se locomover. Então, eu preciso deixar essa célula leve para ela rapidamente chegar a quem? A louvosa. Deu para entender essa parada? Todo mundo entendeu isso? Então, diferenciação é uma fase específica para o homem. Fechado. Agora, qual é o nome das paradas? Presta atenção. Presta atenção. Eu sei que são muitos nomes. Muitos nomes. E eu vou te ensinar de uma forma que você nunca mais vai esquecer. Nunca mais. Beleza? Olha para mim. Primeira coisa que você tem que saber. O do homem. Bilbil, eu não lembro não. Eu tenho certeza que uma dessas aqui você sabe o nome. Qual é que você sabe? E isso, muito bem, espermatozoide. Então, está aqui. Espermatozoide. Beleza? No seu esqueminha aí, você anota. Que no meu, não vai... Vá, dê o print aí, que eu vou botar o nome agora. Vá, dê o print. Dê o print. Um, dois, três e vá. Dê o print. Olha aí, olha aqui. Como está, viu? Foi? Vou apagar só esse pedacinho aqui para a gente botar os nomes. Beleza? Vamos nessa. Aqui, olha. Olha aqui. Todo mundo sabe que aqui é o quê? Espermatozoide. Certo? Beleza. Pronto. Dessa aqui, você não erra mais nunca. Não é espermatozoide. Perfeito. Olha para cá. Acima do espermatozoide, ou espermatozoide, ele é originado a partir da diferenciação da espermatozoide. Pronto. Era isso que eu queria. Pronto. Acabou. Resolveu o problema. Você consegue decorar espermatozoide? Eu já fiz isso. Eu já sei. Beleza. Então, mais fácil ainda. Só quero que você decore espermatoide. Decore o que é espermatoide, da origem espermatozoide. Pronto. Acabou. Resolveu o nosso problema. Ué. E espermatozoide primário e secundário? Pronto. Se você já lembra desses nomes, Melhor ainda. E se você não lembra, olha para mim. Esse cara aqui é originado de duas células com o mesmo nome, só que uma vem primeiro e a outra vem depois. Quem é que vem primeiro? Essa. E a quem é que vem depois? Essa. Aprende esse nome aqui, olha. Espermatozoide primário. Se existe o primário, porque existe espermatozoide o quê? Foi ou não? Deu que ele é parado? Tranquilo. Agora, se esse cara aqui, ele é originado a partir de um grupo de células, aqui, ó, chamada de espermatozoide primário, foi ou não? Espermatozoide. O que são esses espermatozoides? São aquelas células que sofrem mitose. Foi ou não? Agora, no caso do homem, olha o que acontece. Presta atenção. Todo mundo já entendeu esses dois Ns aqui, né? Olha o que acontece. No homem, isso é maravilhoso. A gente divide essa espermatozoide em dois tipos. Na espermatozoide A e B. A espermatozoide A sempre se divide por mitose, formando o quê? A e B. Sempre. A A sempre vai se dividir em quê? A e B. Eu vou botar aqui um A, só para ficar bonitinho. Não, não vou botar nada. Deixa assim. A mitocardia A sempre vai se dividir em A e B. Aqui, ó, inicia esse processo também. Só não vou apagar para não ficar feio, tá, galera? Tranquilo? Então, quer dizer que o homem sempre vai ter a espermatozoide A, sofrendo o quê? Mitose. E a B? Meiose. Então, coloque isso. A espermatozoide A sempre se divide por mitose, formando a espermatozoide A e B. Sempre A vai se dividir por mitose. E a B? Inicia a meiose. Beleza isso? Tranquilo? Olha na mulher. A gente já viu que ela tem três corpústulos polares. Quem é esse cara aqui? De fato, esse cara é o óvulo. Esse carinha aqui é o que a gente, o que a gente não, o que vocês, mulheres, me devem. É o ovócito secundário. Esse cara que sai no ovário, se tem o secundário, é porque tem o quê? O ovócito primário. E todos esses carinhas aqui são quem? Muito bem. Ó o ovócito. Foi ou não? Deu para entender a parada? Tranquilo? Olha o que eu quero que você saiba. Preste atenção no que eu vou lhe falar. Preste atenção. Na prova, ele vai te dar assim, ó. Olha o que ele vai te dar. Vou até botar de outra cor aqui. Ele vai dizer assim. Uma célula 2N igual a 20. 2N igual a 20. Somática. Foi? Quantos cromossomos vai ter no espermatoce primário, secundário? E assim vai. Raciocina. Se tem 20 aqui, até aqui foi só vitosa. 2N igual a 20. Foi ou não? Aqui eu já reduzo a metade. Então esse cara aqui é o quê? N igual a 10. N igual a 10. E N igual a 10. Cromossomos. Cromossomos. Só que você deve lembrar que aqui ele veio duplicado. Não é assim? Ele não está duplicado? Para que eu dividia aqui primeiro? Se ele perguntar cromátides, moléculas de DNA, aí eu tenho que dobrar. Aí eu vou ter aqui, ó. Cromátides. Cromátides. Ou moléculas de DNA, 40. Aqui. Cromátides. Ou moléculas de DNA, 20. Foi ou não? Agora aqui não. 10 também. Por que 10? Porque já teve a miose em 2. Foi ou não? Ó. Cromátides. Ou moléculas de DNA, 10. Aqui também. Beleza? Cuidado com isso. Isso é o que cai. Por exemplo, quantos de DNA ou quantos cromossomos vão ter lá no espermatozo primário, secundário, no espermatozoide. É assim que cai. Beleza? Tranquilo? Numa de segunda fase, aquelas fases aqui, é importante a gente saber. Mas primeira fase é nem normalmente ele quer dessas quantidades aqui. Deu o que entender, galera? Tranquilo? Redondinho meiosa? Foi? Tranquilo? Então, por hoje, é um K, é um D, é um OCE. K-12. Isso aí. Curtiu essa parada até aqui? Então, poxa, dá esse like. Comenta aqui. Se inscreve no canal, beleza? E até a próxima.